Caleas PCM, Caleas PCM, Caleas PCM Sobra o teu vento sobre a igreja, ó Espírito Santo Como fizeste na visão do vale de ossos secos Sobra trazendo o renovo que tanto precisamos Faz chover sobre a terra seca, uma unção de renovo Quando o vento sobrar, muralhas por terra cairão Quando o vento sobrar, milagres sei que acontecerão Não pare de adorar, não pare de exaltar Não cesse o teu louvor, mas glorifique ao Senhor Sobra o teu vento sobre a igreja, ó Espírito Santo Como fizeste na visão do vale de ossos secos Sobra trazendo o renovo que tanto precisamos Faz chover sobre a terra seca, uma unção de renovo Quando o vento sobrar, muralhas por terra cairão Quando o vento sobrar, milagres sei que acontecerão Não pare de adorar, não pare de exaltar Não cesse o teu louvor, mas glorifique ao Senhor Numa casa de oração estavam reunidos discípulos De joelhos, de joelhos, humildes clamavam Quando do céu veio o som E como o vento veio, mente perdoosa, cada cheio E todos eles foram cheios do Espírito de Deus E como a visão do vale de ossos secos E como a visão do vale de Ezequiel profetizou Vou eu agora então clamar Vê os quatro ventos, ó Espírito, sobra Sopra o teu vento sobre a igreja, ó Espírito Santo Como fizeste na visão do vale de ossos secos Sopra trazendo o renovo que tanto precisamos Sopra trazendo o renovo que tanto precisamos Faz chover sobre a terra seca, uma unção de renovo Sopra o teu vento sobre a igreja, ó Espírito Santo Como fizeste na visão do vale de ossos secos Sopra trazendo o renovo que tanto precisamos Faz chover sobre a terra seca, uma unção de renovo Quando o vento sobrar, muralhas por terra cairão Quando o vento sobrar, milagres sei que acontecerão Não pare de adorar, não pare de exaltar Não cesse o teu louvor, mas glorifique ao Senhor Sobre ao teu vento